Para não? Nossa! Quer pegar comigo ou viagem? Os moleque aí, rapaziada. Bom jogo pra vocês aí. Que seja mais uma vitória. Que seja mais uma vitória. Nem vê a figurinha. Bom jogo aí, mano. Vai, sai cá, sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, gente. Qual caiu? 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 Aí, eu não sei porque tem foco. É, atrás, não. É, atrás, não. Tá, papai. Qual caiu? Que caiu? Que caiu? Qual caiu? Qual caiu? Qual caiu? Aí, tem o que se aí não faz? Quero coutufa. Vai, 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 vai! Pega de raça, não atrapalha. A tecnologia é melhor, as paradas. É só uma, Pedrão. Não vou atrasar não, hein? Você tem, né? Tipo, pula, olha o que eu tô de questão. É tu e o seu, esse? É, tu bate com a arma. Vamos ao Arlê. Caralho, São Jô. 2014. O David tava no Rio, né? Não, não. Caralho! Caralho! Agora é a pressão total. 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 Vai! Chegou! Chega! Ô Pedrinho, chegou aqui! Nossa! Vai! Vamos, tá? Vamos, tá? Pega, Bolt! 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 Boa! É cerrado! Cala! Caralho! Vai, Matheus! É tu, Matheus! É tu, Matheus! Já tinha traído! Errado! Vai, Matheus! Éotal... Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! yes... Vai, Matheus! Ai, Matheus! Éб… P样 request! PG A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não! Invincible. Sua, Julinho. Não, não, não. Isso, já levou. Que coisa linda, pretinho. Filão, continua. Gabriel, Gabriel. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos! 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 Isso aí? Vamos! 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 Ajuda! Vamos! 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 Eu vou mainstrap 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 Float like water So I'm going mainstrap Boa, não? Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa 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 Obrigado. 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 Obrigado, Marcelo. Obrigado. O que é isso? Falta moça? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Eu pego nele! Ah, só tá bobo! Bateleiro! 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 Ah! Música Música Põe, Mônio! Ei! Botar na frente ali, ó. Na manca do Pênalti. Pega, eu faço pinto. Esse é o futuro. 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 É o futuro. É o futuro. Esse é o futuro.